O próximo curso é o curso Técnico Concomitante em Informática Noturno do Campo Serra. 15º sorteio, curso Técnico Concomitante em Informática Noturno do Campo Serra. Vamos abrir o arquivo. O sistema já reconheceu todos os 716 candidatos inscritos. Vamos alterar o nome. Vamos realizar o sorteio. O sorteio já foi realizado. E agora eu vou rolar a tela até o final da lista novamente. E agora eu vou rolar a tela até o final da lista. Aproximadamente 1 terço da lista. Já foi. E agora eu vou rolar a tela. 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 Estamos nos aproximando de dois terços da lista. Vamos ao passo a passo. Estamos nos aproximando já do final da lista, chegamos ao final. A semente pode ser conferida aqui. Vamos então realizar o soteio do próximo curso.